O que que era? A equipe aborda um indivíduo em uma moto com a placa borrada, prática comum. Entrelaça os dedos aí. Entrelaça os dedos aí. Dato, documento, documento da moto aí. Caralho, está zerado, né velho? Ó, essa é a carteira do brasileiro, né velho? Caralho, zerado, mas não tem nem a de dois reais, né velho? Completamente liso, liso. É assim, né ó, ó, aqui ó, ó, lisa, completamente ó, completamente assim ó, ó. Inclusive olha a carteira que eu ganhei da Alete, ó. Tá ruim? Tá ruim? Não tá ruim, né? Eu, a Alete e o ratão, ó. E a carteira igual a do trabalhador brasileiro, ó. Tô sabendo, vai. Seu mané, não tá cansado de passar raiva, não? Pega uma caixinha aí pra ver se dropa uma skinzinha. Epa, que mané caixa o quê? Abre o site da Neixa Store aí, cara. Na Neixa você compra no cartão e ainda recebe a skin na hora. Aí tu me quebra, maldita Neixa! Hum... Ué, o RG? Tem habilitação? Tô tirando, tô tirando. Ele vai falar que tá tirando. Tá tirando já vale, já vale. Tá tirando já vale. Deixa tua placa virada aí. Vou pegar ela assim já. Sim aí, tu vai deixá-la assim virada? Cara, é uma sacanagem, não é, velho? É uma sacanagem. Cara, o sujeito vai lá. O policial tem que prestar concurso, não tem? Tem que estudar. Aí tem o rolê lá de ter que estar em forma, fazer a prova física lá, não sei o quê, de aptidão. Aí o bicho vira policial achando que vai salvar o mundo. E aí, velho, é essa mula que ele encontra na rua, né, velho? É inacreditável. Pô, tu não tá vendo que ela tá dobrada aí? Tá aí. Foram tomadas medidas administrativas e a moto foi liberada mediante a chegada de um outro indivíduo habilitado. Aqui tá agora sem placa, agora tá sem placa, né? Tá habilitada? Não. Não? Cadê a placa da moto? Tá sem placa, eu não coloquei ainda. É zero? Zero. Barbeiro, maquinário de barbeiro. Aí, vamos ver o maquinário. O policial verifica a mochila pra ver na presença do abordado. Eu sou trabalhador, senhor. Você tem que ir pra mim, cara? Falei bom, hein, velho? Mano, eu sou trabalhador, senhor, te coloca numa situação mais frágil nesse tipo de abordagem, não coloca, velho, essa frase? Eu sou trabalhador, senhor já é polvinho. É melhor falar qualquer coisa, né, velho? Mas eu acho que te coloca... Não é pior, velho? Não é pior? Tipo assim, não dá pra ser qualquer coisa. Tipo assim, pô, eu trabalho na barbearia, eu tô indo pro trabalho, eu tô voltando do trabalho. Ou eu só o trabalho, tá ligado? Eu trabalho. Tipo, esse eu sou trabalhador senhor, ele deu uma prostituída, não deu, velho? Com certeza. Agora? Claro que é, né? Quando eu perguntei se você era, você falou que você não era, né? É, aí, é o usuário, ó lá. Ó lá. Perdeu a viagem, não, Steve? Ô, Steve. Eu perdi um camburão, né? Ué, mas era um cigarrinho do capeta só, não era? Onde que eu me perdi? Peraí. Era um cigarrinho de artista. É camburão? Era um, eram vários? Peraí, aí, aí, calma, era um maço? Aí virou a mamadeira do capeta, aí não pode, ó. Era só um, velho. Eu vou perder aí, acho. Camburão? Ó, opa, o que que é isso? O que que é isso? Aí não é mais coisa de, não é mais um cigarrinho de artista. Aí foi, ó lá. Caramba, e a moto? Ele põe junto com o camburão? Com o cara, velho? O policial faz a consulta da moto, não cabe, né? Não, a moto não tá nem registrada. Vou levar pro pátio. Ah, vou levar? Não, é fechou. Vou mandar pro pátio. Ué, mas aí, e aí? A moto não tá registrada, não tá emplacada. Botou no pátio, acabou. Como é que acha uma moto que não tá registrada nem emplacada? Não acha, né? Aí, aí a questão é não achar mesmo. Pelo chassi, não acha. Aí acabou. Aí acabou. Tá, o indivíduo é caminhado ao DP. A moto foi recolhida ao pátio pelo artigo 230 do Código do Trabalhador Brasileiro. É isso, né? Conduzir veículos sem registro. Caramba, tem um código disso? Código de trânsito. Exatamente, era só um teste. Essa prática, ó lá, essa prática tá se tornando cada vez mais comum. Os indivíduos não fazem o registro pra não pagar o IPVA. Licenciamento, multa e fica andando com a moto sem placa. O cara é um gênio. Grande patrinha, os policiais à vista de uma Hilux com as mesmas características de um velhinho que já haviam sido roubado. Hilux é da hora, né? Desce do carro com a mão na cabeça, os dois. Da hora, né? Mão na cabeça aqui pra trás do veículo. Fica de costa pra mim. Deu uma Hilux prata roubada aqui na área. A gente só tá averiguando. Tá, 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 todo mundo aqui é trabalhador. Mantenha as duas mãos na cabeça. Mantenha as duas mãos na cabeça. Mantenha as duas mãos na cabeça. A educação, quem pede é o cidadão. Mantenha as duas mãos na cabeça. Mantenha as duas mãos na cabeça. A gente é como adivinhar. Mas se você não tivesse com esse comportamento, já tinha voltado pro carro e já tava indo embora. Não, eu defendo vocês. Não é o que parece. Mas toda vez é isso. Não é o que parece. O que eu gostava é que vocês só pegam as pessoas erradas. Claro que não. Só esse mês eu já aprendi oito. Como é que eu só pego as pessoas erradas? Se esse mês eu já aprendi oito. Oito é bom? Eu não sei. Oito, oito. Policial, oito no mês. É bom? Oito? Tá na média. É bom? Razoável. Tá bom. Tá bom. Oito é bom. Coloca a mão pra trás. Eu não tô falando isso não, pô. É perfeito. Só que eu não vejo vocês pegando bandido. E o bandido matando. O trabalho de vocês é perfeito. Eu só não vejo vocês pegando bandido. Durante o patrulhamento, a equipe recebe formação do serviço de inteligência. Informações. Toda uma estrutura. Informações do serviço de inteligência sobre um indivíduo com mandato de prisão em aberto. Que estaria um restaurante próximo de onde passavam. Tá aí, hein? Tá aí. Toda uma inteligência, né? Encosta aqui, jogador. Encosta aqui, ó. Encosta aqui, ó, jogador, né, c******, velho? Ó, jogador, acho que eu nunca tinha ouvido. Tá comum essa gíria, jogador? Jogador é bom, né, velho? Caramba, essa daí eu nunca tinha ouvido, velho. No Rio, essa daí? Abre a perna. Na moral, sem circular. Sem circular. Abre a perna. Você veio de moto, cara? Você veio de moto. É isso aí, cara. Não é que eu trocar ideia rápido. Evita problema, mano. Eu tava trabalhando de boa, velho. Tranquilo, pô. Tranquilo. Problema seu com a justiça, né? Não é pra gente, não, pô. A gente só faz o negócio. 33, tá? Por que ele tá abordado? Por isso que a gente veio de Renaçada. É a falsa biela, né? Que tem toda uma inteligência por trás dessa abordagem. Não é uma abordagem ao acaso, velho. É toda uma estrutura. É toda uma estrutura. Tá achando que é só o FBI que tem estrutura, não é? Tem que respeitar, cara. Tem que respeitar. Durante o patrulhamento, a equipe fraga uma cena bastante inusitada. Esse é o tal do Mula. É, aqui por enquanto aí tá com a toca esse bar, né? Parou, parou. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Relaxa. Relaxa nada. Eu vou embora. Não, relaxa. Relaxa. Para aí. Relaxa. Para aí. Desça a moto aí. Desça a moto aí, ó. Eu parei a perseguição, cara. Parei a perseguição. Quantas perseguições, né? Quer fazer graça, por isso? Quer fugir da polícia? Não. Quer ficar dando grauzinho na rua? Ficou 12 horas cargando essa viatura aqui para vir você empinar na minha frente e eu passar a mão na tua cabeça? Você acha que é assim? Fazer graça com seus amigos. É. Na hora de dar fazendo gracinha com seus amigos. Vai, cara. Por favor. Vai, cara. Que situação, velho. A moto foi recolhida ao pátio. Aí, velho, é... Opa. 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 De mobilete, né? Não, não é mobilete, não. É motocross, né? É motocross. Parecia mobilete, velho. Olha lá. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Olha que ele está tentando levantar a moto ainda. Está tentando levantar a moto. Perdeu a moto. Vai preso. Vai responder. Vixe. Preso por nada. Claro. Direção perigosa, meu filho. Ué? Isso é crime de trânsito. Ah, preso por direção perigosa? Está aí, hein? Mano, está... Pô, eu gostaria. Eu gostaria. Mas está dando preso, direção perigosa, vai preso. Porque teve vários caras que fez uma direção muito mais perigosa. E não aparece que o cara foi preso. Aí vai ficar chato. Peraí, ainda bem que não tem ninguém aqui. Está vazio para pegar hoje aqui a cidade. Aí, ó. Só empinadinha de leve, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Já acabou? Deus é mais. Que desgane. Aí. Aí. Misericórdia, rapaz. Aí. 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 A moto... Olha lá. O Moto que informou que não tinha vias policiais e que não recomenda empinar a moto em vias públicas. Ele ainda deu... Superman, né? O Superman não, o He-Man, né? No final ele ainda deu o conselho do He-Man, velho.